Hoje eu vou jogar Murder Mystery junto com o Trio, e eu estou aqui junto com o Kawan Oi gente! E junto com o Jean Oi gente! E nós estamos aqui todos natalinos, e gente, se o Murder não tiver atualizado, é porque a gente gravou antes de ele atualizar, mas eu não sei se ele vai atualizar. Então, já deixa o seu like e bora lá. Bora lá gente, sou inocente, vocês... Sou inocente! Sei não, eu quero que eu já duvidou em vocês. Mentirosa! Essa história de mentirosa, gente, ó. Estamos aqui no mapa do escritório, é escritório? Mentirosa! Que loucura! Gente, eu não vou ficar nesse canto não, porque sempre morro aqui. O que que tá dando? Que vocês estão muito quietos. Porque tem gente aqui, nervosa. Vendo o que que tá acontecendo. Ai, Murder! Quem que é? É uma menina de natal. É aquela menina mesmo, Jean, que nós corremos. Mentira! É ela mesmo. A xerife ali. Ela é mentirosa. Ela é a mentirosa. Mentirosa, ela tá vindo aqui, ó. Ai, ela tá? Ai meu Deus, corre, corre. É o xerife que tava aqui, gente. Tá lá do outro lado. Cadê ela? Ó, tá vindo aqui. Ah, tá aqui, amigo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, gente. Será que o xerife morreu já? Eu não sei. Tava atirando aqui, mas sumiu. Ai, a Natasha. Confundi. É que saco. Ela matou alguém. Será que essa menina aqui que é o xerife? Não, o xerife tá pra lá com ela. Oxe, como é que essa menina não morreu? Aí, ó. Ah, é? Era a Vitória. Olha, gente. Vitória levou a Vitória. Vitória é o melhor. Bora lá, gente. Eu sou inocente de novo. Inocente, galera. Não sei, falem bem com certeza que vocês são inocentes. Inocente, meu amor. Eu, hein? Eu sou inocente com certeza. Ih, eu não sei. Eu desconfio dos dois, gente. Pra mim, os dois são mentirosos. Vou continuar ablando. É isso. Comigo não tem essa. Vou ablar mesmo. A xerife é a Mari, que era a... A última xerife também. Ai, 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 ai. Gente, o que que deu? Menina de coisa, de pano. É você, né? Sua mentirosa. Por quê? Eu acho que é a Natasha. Ai, gente, só eu. Vocês estão vendo a faca aqui no meu inventário? É esses dois, ó. Certeza, é o Jean. Essa menina parada, amor. Eu também tô achando. Essa de camisa branca. Aham. E esse menino aqui? O musculoso? Parece mesmo. Alguém fala no chat que é a parada. Aí ela vem aqui e me mata. Ai, meu Deus. Que medo de ela me acertar. Gente, a arma dela não é a real. Não? Porque a real fica com a mão parada. Ela tá andando com a mão pra baixo. Eu não tô entendendo. Eu vi que tava muito estranho. Mas pode tá bugado, não? Será? É item do Roblox. Mas a arma dela do jogo... Ela matou o Jean. Oh, gente. Era, tava bugado mesmo. Ó, eu vou tentar. Eu vou tirar, eu vou tirar. Aê, ganhei. Gente, Jean. O Jean morreu a tua. O Jean julgou tanto a menina que era arma fake. Que ele tá na alma. Ela matou. Paghaçada. A partida não acabou, não. A menina ligou. Oxi. Agora que eu vou reparar. Oxi. Oxi. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Ué, você não consegue clicar? Não, o corpo tá bem morto. Tá, não, mulher. Eu tava andando. Mas como é que eu tô vivo? Atira de novo. Que medo. O que que tá acontecendo aqui no Murder? Gente, o que que tá acontecendo? Como que tá o corpo pra você? Tá reset e eu mato ela. Ah, não. Agora foi. Oh, meu Deus, gente. Que bugado. Bora que bora. Inocente de novo. Inocente, gente. Eu também. Esse um do Kawai foi muito suspeito. Kawai, onde é que você tá, Kawai? Que isso? Quem que é? Quem é? Por enquanto. Que erro, Kawai Morel, já? Eu ouvi um grito, depois eu não ouvi mais nada. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas por que, gente? O menino... Ai, eu fiquei muito eufônica agora. Ela é complexada. Eita, do nada. É eu, ué. E o menino me ameaçou aqui, aqueles... Eu credo. Credo que eu olho. Kawai falando uma cena de assassinatos. Gente, o que que é isso? Eu acho que é o menino musculoso. É isso aí mesmo que me ameaçou, Kawai. O menino musculoso? Para, ele tá vindo. Não, mas acho que é ele não. A Natasha é mentirosa, Kawai. Não sou eu. Ai, gente, eu não sei quem é. Que que é, meu Deus? Eu acho que é o Kawai. Ai, Kawai sai daqui. Ai, essa é a Natasha. Eu achei que era aquela outra que tava com o G1. Oi, Kawai. Que te amando é aquela mota? G1. Outra partida. Quem? 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 A Mari? Outra partida que tava bugada. De novo? De novo. Ali, ó. Lá em cima. Deixa eu ver. Será que ela tá bugada? Aqui, moleque. Ah, ali no tijolo. Oxe, ela tá muito largada. Eita. Azul, Kawai. Não, acabou. Do mesmo jeito. Bugou de novo. Gente, essa menina, ela tá muito bugada. Tem que atirar duas vezes nela. Bora lá, pessoal. Eu sou inocente. Estamos no tijolo. Eu sou inocente de ouro de mentinho. Oro de miudinho. Eu entendi o giro de mendigo. Na paz, jocas. Foi o que eu ouvi. All around, etc. Eu vou lhe dizer pra quem? Tá olhando. Eita. Quem que é? Quem é? Foi lá embaixo no cinema, eu acho. A Mari saiu de lá. A Mari é xerife. Ah, será que é a loira? Ela é a loirinha. É a loira. Eita, meu Deus. Vai, G1, pega a arma. A arma sumiu. Mentira. Não acredito. Mentira. Ai, me matou. O G1 tá lá embaixo? Tava, eu tava aqui embaixo. A arma sumiu. Ó, cuidado que ela tá ali, Cauã. Será que a arma caiu embaixo do mapa? Mulher sumiu, não tá aí não, Cauã. Ai, socorro, Cauã. Ela tá vindo. Ai, meu Deus. Calma, deixa eu subir. Ela não tá lá em cima, né, Gil? Ela tá lá em cima no último andar. Do quê? Ela tá no último andar. Ela tá no último andar. Ela vai descer. Eu vou ficar aqui. Não quero nem saber. Olha lá, Cauã. Vai, Cauã. Vai, Cauã. Ela vai pular. Ela pulou pro segundo. Ela pulou pro segundo. Cauã. Calma, calma, calma. Eu achei que ela tinha pulado pro primeiro. Ela pulou pro primeiro e tá voltando pro segundo. Calma. Hoje é o meu dia, galera. Hoje é o meu dia. Ela tá no segundo. Vamos ver. Ela tá no segundo. Ela tá no segundo. Atrás da escrita. Vai pular pro primeiro. Ela vai subir. Calma, gente. Calma, gente. Ai, ai, ai. Eu batei. Ai, gente. Fazia tempo que eu não fazia isso. Tô muito feliz. Vamos lá. Sou inocente. Você desiste de ser alguma coisa nesse jogo. Aham. Muito estranho. Vocês ainda foram morder até agora. Eu também, né? Mas... Muito estranho. Muito estranho. Essa escrita. Ela de novo. Quem? Quem que é? Matou a Iona escada. Eu sou xerife. Quem é? Eu não sei. Eu só sei que eu tô andando sozinho. Morri. Ninguém me falou. Ninguém me avisou. Tô triste. Eu não vi quem era. Ih, pegaram a arma. Pegaram a arma. Ela que tava bugadinha. Ah, agora ela desbugou. Ah, milagre. Olha aí. Agora, e agora? Essa ainda vai atirar em mim. Ai, tem um mosquito aqui. Ai, tira aí. Ah, é? Passada. Passou. Vamos lá. Eu não sei. Gente, sou inocente de novo. Minha porcentagem é só a mesma coisa. Minha porcentagem é só a mesma coisa. Estamos um milhado. A minha chance é estar 12, vocês. E eu também. A minha também. Mas é, tem 12 partidas. Eu morri. Eu era xerife. Que ódio. E aquela menina de novo. De novo? Não, gente. Essa menina é toda hora, né? Eita, meu Deus. Mari, atira, mulher. Mari Fernandes, mulher. Gente. Mari sai daqui, Mari Maria. Mari Maria Makeup. Atira, mulher. Calma, vai morrer. Calma, ela tá atrás de você. Atira, Mari, mulher. Vai, Mari. Vai, Mari. Mulher, tá indo aí, Calma. Ai, meu Deus. Atira aí. Perfeito. Não. Ai, ai. Morreu. Nossa, que milagre que eu vou morrer. Gente, isso aí vai ser difícil, hein? A Mari atirou, não sei nem o que foi ali. Gente, eu acho que tem uma pessoa que tá bugada no server. A Agatha tá no lobby. Imagina, você vai ter que matar. Tá tudo por sua conta, senão... Sua conta e risco. Não. Sai daí. Que afastado. E foi a mesma que matou na aula. Ela é um cão. Viu, gente? Ela é profissional. Amei. Vamos lá. Sou inocente. Falsa. Ai, gente. Não aguento mais. 12%. Eu acho que é até bugada. Eu acho que é aquela menina de novo, se for ela. Então, eu ia falar isso agora. Daqui a pouco a gente vai ver aquela menina de novo. Eu acho que é a de fone rosa. A Mari? E a quem que é o xerife? Ai, sim. This is gonna go. Ai, um tiro, gente. Sai daqui. Para, caramba. Tô com medo, gente. Tô com medo dessa menina aqui. Eu acho que é o geão. Essa é a maior escorrida. Eu não, mulher. Eu sou inocente. Mentirosa. É você sim. Ai, ela tá. Cadê? Falei. Ai, que medo. Ai, eu sou ruim. Agora que eu me revetar. A menina tá aqui com a arma. Aonde? Ela no lobby. Mentira. Ai, eu não acredito. Ai, ela tá tentando me atirar. É hoje que eu vou ganhar. Na verdade, eu não vou ganhar, né? Me mata, inscrita. Oxi, o que é isso? Será que ela atirar em mim a arma? Volta aí, Akane? Volta não. Vai ficar aí o lobby. Ah, gente. Rap, gente, tô tão mal. Eu achei que ia ser minha hora de brilhar. É, gente, foi triste. Calma que eu vou matar. Gente, eu sou tão ruim de murder. Tadinha. Tadinha, que barra. Pelo menos você não tem a xerife atrás de você. É, você se deu bem, viu? Na xaxafanta. Na xaxafanta. E aquela mesma menina que bugou no lobby na outra partida também. Gente, cadê a outra que tá aqui no mapa? Não tem mais? Acabou? Tem sim, tem duas inscritas. Mentira. Tem uma escondida lá naquela coisa lá. Me ajudou muito naquelas coisas lá. A explicação do Jean. Amor, amor, né? Não é assim. Sabe aquela máquina que anda que o povo se esconde na coisa? Ah, sei. Tem 30 segundos. Eu vou ir lá matar ela, gente. Já que eu não posso fazer nada. 30 segundos, você é indo pelo lugar mais demorado. Não é lá no negócio da coisinha? Ai, não vou chamar, não. É, mulher. Entrando aí, ó. Entra aí. Ai, é onde? Não é aqui? É, mas era mais rápido por lá, lá, ó. More! O lugar mais difícil. Ela vai agora dar a volta. É umas coisas assim que eu fico vendo que é meio estranho. Não vai dar tempo. Taca a arma, ó. Ela taca a faca. Ah, matei nos últimos 3 segundos, gente. Posta o caô? Poxa? Como assim faltou o caô? Fechei a porta do caminhão e entrei dentro, mas na mesma hora. Mas você não viu? Não, já. Você não fez isso. Eu não contei que tinha ele. Olha só. Nossa, meus próprios amigos me enganando. Bora lá, gente. Ah, sim. Ah, eu fui no fim também. Que medo. Foi me guiando da forma que deu. Com mentiras, sim. Gente, eu não sei jogar esse mapa. Ah, esse mapa aqui é tudo. Gente, tem um caixão aqui. Que horror. Gente, eu tô perdida. É a Natasha mentirosa. Claro, sou eu, gente. Vou pegar a arma. A arma é uma faca. Vou dar um tiro em você. Gente, eu não consigo sair dessa casa. Tô preocupada. Aqui. Ah, e a Natasha. Oxi. Ela mesmo. Diz, cara, ela diz. Ela, 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 ela mesmo. Ela mesmo. Meu Deus, ela tacou uma faca aí que matou alguém. Não sei nem como foi que ela fez isso. Ai, que nervoso. Ai. Caçado, gente. Calma, calma. Vem, Natasha, vem. Vai, Geron. Vai, Geron. Ai, Geron, confie. Geron, café, referado. Calma. Geron, confie em você. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro. Sonado. Ai, que ódio. Que ódio. Nossa, Geron. Amei, amei. Bora lá, gente. Eu sou inocente. Eu também. Aham. Ai, eu não sei. Tá, estamos aqui no mapa da mansão novamente. O Calo tá parado ali, muito suspeito, porque o Calo tá comendo no meio do vídeo. Para, eu tô comendo. Gente, eu faço isso diariamente. Vocês já estão até acostumados, os meus inscritos. Gente, eu preciso te mostrar uma coisa para vocês. Vem cá. Ai, eu não vou te seguir, não, Calo. Eu tô com medo. O Gia pode te mostrar a mesma coisa que eu vou te mostrar. Aqui, vem aqui. Será que você tá com medo de comida? Calo, por que você tá mandando eu ir com ele? Não tem. Vamos dois ser marcas, né, minha filha? Aham. O que que tem? Qual é o segredo? O que é aqui atrás desse quadro? O que que... Quê? Eu era o xerife com o amor, Gia. Gente, eu não acredito que eu tô comendo isso. É sério que vocês me enganaram. Gia. Veio, ninguém mandou eu cair, só boboquinha. Os dois. A segunda vez nesse vídeo que eu sou enganada. E ela não tem esse direito. Não tem nem como perder o Gia, é o xerife. Eu era xerife já, meu amor. Ai, que ódio de vocês, velho. Ah, a pandinha tá aqui, tá aqui na sala. Ah, ela viu que eu sou xerife. Ela tá vindo atrás de mim. Oxi. Aqui na cozinha, na cozinha. Nossa, quase que o Cauã matou o Gia. Tomara que mate tudo isso. Mari Maria, ela tá indo pra aí. Ah, eu vou ajudar agora, só porque eu sou amiga de vocês por enquanto, né? Porque depois disso eu tô meio chateada. Ah, ela tá vindo pra cá, pra cozinha. Ai, meu Deus, gente. Olha, pelo menos você não tem que se preocupar com o xerife, já que tem alguém te ajudando, né? Falta alguém, Natasha? Não, só tem vocês. Tô torcendo pro Cauã, porque o Gia aqui foi quem me enganou. Gente, os dois vão perder. É, mentirosa, sai daqui. Os dois vão perder. É isso. Mentirosa. Eu acho que você tinha que os dois ir pro meio da sala, isso sim. Cadê você, Cauã? Ele tá parado. Ai, meu Deus, eu sei daqui que eu tô torcendo. Vai! Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu ser code PANDA quando for comprar Robux ou Premium. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e Natasha Panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda. Ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Em dia. Amém. Tchau. 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 Tchau, tchau.